Olá, eis que estamos já em 2018, hoje dia 8 de janeiro, eu vou sair uns dias de férias, então eu estou aqui com a Thais Trevisan fazendo nossos vídeos e vamos deixar vários videozinhos gravados com umas dicas que são assim muito importantes para vocês usarem agora no período de férias, período de praias, período de cidade ou para quem quer curtir trabalho, lazer, nós aqui da La Marli, nas duas lojas, na José Bonifácio e na Vistonde de Pelotas com nossos produtos assim, com bastante descontos, com bastante opções, com aquela criatividade que nos é peculiar e falando nisso, eu quero dizer que, por exemplo, uma saia como essa aqui longa, poá, com esses barrados estampados, bolsinhos alfaiataria, nós temos saias longas de vários estilos, em malha, nos tecidos planos, estampadas, lisas e como é muito fácil fazer as combinações, olha, a gente tem assim variedades, por exemplo, uma blusinha clarinha que vai ficar legal aqui com essa, com essa saia poá, tem a pequena manguinha, nós podemos, por exemplo, usar, como ela é poá de marinho, nós podemos usar uma blusa assim com manguinha marinho, que fica perfeitamente bacana com ela, também numa forma mais clássica e se ir mudando daí o estilo da forma clássica e quem gosta, olha a lindeza de uma blusa cavada, com esse corte raglan, com os detalhes em renda guipir no barrado, olha só, e lá em cima os detalhes, daí fica, por exemplo, uma saia longa com uma forma mais jovem de usar, é isso que eu gosto de dizer, que tudo a gente pode adequar para uma forma mais jovem e mais clássica, conforme a maneira de a gente usar. No nosso bloquinho anterior, a gente falou da saia longa, poá, com o barrado e as combinações. Agora nós vamos falar para vocês duas saias básicas pretas, com os detalhes em couro vegetal, uma que é uma modelo mais plus, mais curta e a outra que é super lápis, com os detalhes em couro vegetal também, porém no comprimento midi. E nós podemos agora, olha só, quantas opções, por exemplo, de blusinhas que pode ser usada em uma saia ou na outra. Nós podemos usar uma blusa nude em qualquer uma dessas saias pretas. Sempre assim a facilidade, que eu gosto de mostrar a vocês, que muitas vezes nós temos algumas peças que a gente pode compor e na hora a gente não consegue assim, na hora o raciocínio rápido. Mas a moda, ela precisa sim planejamento. Uma branca básica como essa aqui vai ficar lindíssima em qualquer uma dessas saias, tanto para uma linha jovem, como numa linha mais passeio, mais clássica. E um colar poderoso ali já compõe o look, deixa já de uma forma mais festiva. Agora, por exemplo, olha só, uma bata poá, como essa aqui no branco com preto, em qualquer uma dessas duas saias que eu mostrei, está belíssima. Em qualquer uma dessas saias vai ficar uma moda jovial, perfeita, bem fresquinha para o calor. E não é só bem jovial, porque as mulheres que não se importam de botar o braço à moça, também vai ficar linda. Já para quem gosta de usar de uma forma com o braço um pouquinho tapado, ou que vai usar numa meia estaçãozinha ou num ambiente climatizado, qualquer uma dessas saias pode perfeitamente ser usada com esta blusa poá do fundo preto com off-white. Nós estamos em pleno verão, já em fase de roupas que podem ser usadas para quem vai viajar de férias, para quem quer usar nas piscinas, quem quer curtir em casa ou quer passear com um short como esses aqui, nós vamos agora, nesse bloco, falar dos shortinhos. A gente tem visto, assim, nas mídias, os shortinhos com a perna soltinha, curtinhos, com salto alto, com rasteirinha. E eu quero divulgar a vocês as várias possibilidades. Quem quiser usar um shortinho curto com uma bata pretinha, tudo no pretinho básico, muito bem. Quem gostar de usar, por exemplo, um shortinho social, nesse branco com brocado, nesse branco off-white, com a bata preta, vai ficar super bem também. Quem preferir usar, por exemplo, uma ciganinha dessas aqui, com esse off-white, tudo na mesma cor, vai ficar muito fofo. Quem quiser usar aquela mesma batinha, com o shortinho, tipo sainha calça, pretinho, de crepe, vai ficar muito legal também. Ao mesmo tempo, olha só, a diversidade de formas de usar, já de uma forma mais esportiva, nós podemos... Qualquer uma dessas blusinhas que eu vou mostrar a vocês, elas podem ser usadas com o mesmo short. Até mesmo as t-shirts de malha, mais básicas, fica bem charmoso usar com esses estilos de shortinho e de sainha calça. Olha só, porque todas nós precisamos ter variedade dessas blusinhas. Olha a graciosidade, por exemplo, aquele shortinho saia, usar com uma blusinha de seda, com as traminhas no ombro. Aqui, a mesma forma com esse short branco. Então, é isso que eu gosto de divulgar a vocês, que poucas peças a gente pode usar de várias formas. O listrado está bastante em alta também e, nesse caso específico, para as duas bermudinhas. Então, é isso que eu estou mostrando a vocês. E como nós estamos na época período de férias... Lembrando que nós temos nas duas lojas Lamarie, as bermudas tanto nos brinsarja com elastano, como nós temos os jeans Destroid nos tamanhos plus size. Eu quero, especialmente nesse bloquinho, falar para vocês das bermudas plus size. Porque moda é para todos os tamanhos. E acompanhando as bermudas, porque para quem vai viajar, para quem está saindo em férias, ou quem quer usar na rua, no seu dia a dia, essas bermudas, qualquer uma dessas duas bermudas vai ficar super bacana com esta blusa plus, que fica muito legal com essa combinação. Agora eu vou pegar uma blusinha listradinha, que vai ficar um amor, tanto nessa cinza clarinha, como nesta jean aqui. Olha só, o listradinho super em alta, vai ficar um amor. Aquela t-shirtzinha, como essa aqui que eu peguei, nessa malha gostosa. E seguindo esse raciocínio, olha a delicadeza de uma blusa como esta aqui, no off-white, com os detalhezinhos meio azulados, que fica perfeito com esse jeans, e perfeita também com esta bermuda plus, nesse cinza bem clarinho. Então é importante a gente destacar que, tanto para quem gosta de usar com aquela pequena manguinha, ou quem gosta de usar uma forma bem descontraída, como esta, que nas costas é listrada, e a frente tem esse listrado com os florais, que lembra essa moda tropical, está lindíssima para qualquer uma dessas bermudas. E esta regatona comprida, ela também é muito legal para aquelas mulheres que querem usar com aquela legzinha, ou com uma bermuda bem justinha, aí usa ela mais compridinha, super verão, super a cara do verão. Olá, nesse bloco nós vamos falar assim rapidamente, das montarias. Tem as montarias tradicionais, sem detalhes, tem de outras cores, tem as lisas, mas eu quis pegar especialmente duas bem diferentes. Esta com as aplicações de flores e listra nas laterais, a preta, e essa aqui inclusive com a pedaleira, para quem quer usar o salto e não ficar subindo a montaria. E essa aqui também, que é cheia de ilhós na frente, nesse tecido siree, que ele tem um pouco de brilho. E agora eu vou divulgar para vocês os complementos que podem ser usadas com qualquer uma das duas. Esta é uma túnica comprida, tipo um vest-leg, com a manga lá em cima com os detalhes e as aberturas frontais. Fica linda em qualquer uma das duas. Qualquer uma dessas duas também, eu vou dizer a vocês, que nós podemos usar uma blusa dessa aqui, que é um estilo caftan, com paite, porque nós usando um salto e uma montaria dessas aqui, o que faz a diferença é o calçado. Aí a gente pode compor um look mais festivo com ela. E também, ao mesmo tempo, nós podemos, com qualquer uma delas duas, usar uma pretinha bem básica, porque nós temos acompanhado que não precisa necessariamente usar uma blusa comprida. Quem está em formas, meninas, e na linha jovem, e as mulheres que estão super à vontade com o seu corpo, podem usar uma blusinha mais curta com as montarias. Nesse momento, nós vamos falar de um produto que está muito em evidente nas atuais coleções, que são os macacões. Tanto os curtos, quanto os compridos, os lisos, os festivos, os de malha, os de tecidos plano, estampados, como este aqui, que é super confortável, super prático. Esse macacão em malha, muito legal. E o conforto dele é um espetáculo, para quem está viajando, quem quer o conforto, quem quer uma peça urbana para curtir. Outro também, que é malha, só com o detalhezinho em tela aqui em cima, super prático. Quando a gente veste um macacão, a gente não tem que se preocupar muito com a combinação, porque está pronto, é como se fosse um conjunto. No máximo, um macacão preto como este, a gente colocaria um cinto na cintura poderoso, e um salto e coloca ele, não só bem esportivo, mas ele de uma forma mais alinhada também. E falando em macacões longos, eu vou mostrar dois modelos para vocês. Esse estampado em crepe, lindíssimo, corte cachiquera, com os detalhes em preto, estilo pantalona, numa estampa tropical, lindíssimo. Corte alfaiataria. E também, falando do alfaiataria, do bolso faca, do corte alfaiataria, dos tecidos lisos, mais nobres. Esse é um macacão lindo também, nessa cor vibrante, super atual. Que aqui, se precisar, a gente coloca um acessório poderoso, e também pode usar ele mais festivo. E encerrando também, mais junto e falando de macacão, agora nós falamos dos macaquinhos. Macaquinho curto alfaiataria, que é muito prático. E esse, como é alfaiataria e é tecido mais, assim, alinhado, nós podemos usar ele até mais alinhadinho, mais festinha. Esse é super esportivo, bem praiano, bem beira de piscina, ou pra chegar em casa e ficar confortável. Este também é um curtinho, moda conceito, que é muito legal. A gente até já andou divulgando ele num programa dos nossos. E também, assim, falando de macaquinho curto, esse dedinho super estonado, com esses detalhes, assim, geométricos aplicados e bordados nele, é super, super confortável, e é o jeanzinho fino de algodão. Então, são roupas, assim, práticas, e que a gente quer divulgar e dizer a vocês que venham conferir pessoalmente. Tem muita coisa, tanto na Lamar Lida José Bonifácio, quanto na Lamar Lida Visconde de Pelotas. Fica com o meu beijo, meu abraço e até outro dia. Fica com o meu beijo, meu abraço e até outro dia.